E agora você vai conhecer um exemplo de produção orgânica. Desde a década de 80, a propriedade investe em alimentos sem agrotóctos para levar qualidade à mesa do consumidor. A reportagem é da Cleide Lopes. Nessa fazenda de 120 hectares, há três décadas, toda a produção é orgânica. Antes mesmo do mercado saber que tipo de produção era essa. O empresário conta que tudo começou quando ele foi envenenado com agrotóxicos usados na agricultura convencional. Hoje, com 120 itens entre hortaliças e laticínios, a fazenda é referência nacional em produção integrada de alimentos orgânicos. O empresário garante que além de produzir e vender orgânicos, ele promove saúde e sustentabilidade. Nós estamos num momento onde as pessoas realmente querem e se preocupam com aquilo que elas estão ingerindo. Elas até topam gastar um pouco mais para ter saúde, para não ter que ter muito tempo e muito dinheiro para cuidar da doença. Os produtos saem do campo e vêm direto para esse local, onde passam por lavagem, seleção e embalagem. Aqui é observado o código, a rastabilidade, a data, o origem do produto, a qualidade do produto, a embalagem do produto. Então, todos os aspectos. E se não estiver conforme, eu devolvo para trás, vamos refazer, ou às vezes até descartar. E a qualidade atestada lá na fazenda é reconhecida aqui pelo consumidor. Qualidade e saúde, desde o plantio até o prato, é o que busca quem compra produtos orgânicos. Eu acredito que é mais saudável, né? Meu câncer, eu tive câncer, descobri em fevereiro, de estômago. E aí eu priorizei tudo orgânico para alimentação mais saudável.